Fala galera animada, como vocês estão? Olha só, muita gente me cobra sobre as linhas, tá bom pessoal? Eu tenho que atualizar pelo menos aí toda segunda-feira, tá bom? Trazer pra vocês, tá bom? É um compromisso que eu tenho com quem usa essas linhas aqui. Pessoal, essas linhas não são nada mais, nada menos que linhas de tendência. Antes do pessoal me criticar, falar, ah, isso daí são linhas, sim, são linhas, parabéns. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, pra quem também não acredita, pessoal, Então, presta atenção, eu copiei, colei, dupliquei, certo? Eu só fiz nada mais, nada menos que duplicar o canal, tá bom? Esse canal aqui, e olha só que bacana, pessoal, vejam que rapidão, olha só. Então a gente teve a movimentação do mercado, onde ele veio trabalhando, consolidando, ó, tentou passar a linha amarela, não conseguiu. Onde que ele veio trazer aqui, ó? Ele veio buscar a próxima linha amarela, tá? Não conseguiu se sustentar acima, caiu pra baixo, olha só. Veio fazer estilo um pivôzinho aqui, ó. Olha onde que veio parar esse cara aqui, ó, na linha cinza, tá? A linha cinza, ela teve uma retraçãozinha aqui, ela veio buscar pra novas máximas, e olha só, ela veio novamente brigar aqui embaixo, pessoal. Olha só que bacana. Depois, olha só, subiu, passou pra baixo, mudança de comportamento. Por isso que eu falo pra vocês, ó, passou de uma linha pra outra, mudança de comportamento. Bateu na linha, mudança de comportamento. Fez a continuação do movimento, legal. Tentou chegar na linha cinza, também teve mudança de comportamento, consolidaçãozinha, e olha só. A partir do momento que encostou na linha amarela, ele teve a mudança de comportamento, onde trouxe essa alta, tá? Não é mágica, pessoal, é apenas canais, tá? Então, o que acontece aqui, que eu gosto sempre de explicar pra vocês, tá bom? Vocês têm que ver que o mercado, eles têm comportamento, e a partir do momento que ele vem buscar certas regiões, ele tem essa mudança, e olha só, essa alta aqui, ó, que bonito. Olha só, 2 mil pontos, que alta, linda, tá bom? Muita gente aproveita para vir comprar nessa região, sabe por quê? Eu uso o MACD aqui, mas fique ligado aí, que eu vou trazer um vídeo só mostrando sobre essa divergência, que vai trazer muito resultado até mesmo pra você, tá bom? Operações simples, objetivas, longas, é isso que eu sempre busco, é isso que eu quero passar pra você, que acompanha nosso canal na hora do trade. Por isso que eu já peço pra você, dá aquele like, ativa o sininho, e a gente conversa, aquele abraço, eu fui!